Você sabe o que são doenças crônicas? Sabe-se que é uma doença crônica não transmissível, tá? Consideradas silenciosas porque desenvolvem ao longo da vida. As doenças crônicas, gente, vitima 38 milhões de pessoas no mundo todo, no mundo todo, a cada ano e corresponde a 68%, tá? Em geral. No Brasil, 45% da população brasileira com 18 anos ou mais apresenta pelo menos uma doença desse tipo. Bom, saber o que são doenças crônicas é importante, que a doença crônica, ela não é transmitível, tá? Lembrando aqui mais uma vez que as doenças crônicas são definidas amplamente como condições que duram um ano ou mais e requerem atenção médica contínua ou limitam as atividades da vida diária ou ambas. As doenças crônicas transmissíveis que são causadas por agentes infecciosos, como a hepatite B e C, tuberculose e a AIDS, tá? E as doenças crônicas não transmitíveis, das quais trata especificamente aí, como eu estou a falar. Algumas doenças crônicas, elas são decorrentes de múltiplos fatores. Primeiro delas, as condições de saúde, que são fatores genéticos, o sexo e a idade da pessoa e a obesidade. Em relação a hábitos e comportamentos de risco, inatividade física, alimentação inadequada, o estresse, pessoa que fuma e abuso de bebidas alcoólicas também, tá? Segundo o Ministério da Saúde, as principais doenças crônicas doenças não são transmitíveis, ou seja, você não pega, não passa de uma pessoa para outra, que são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e crônicas, hipertensão, câncer e diabetes. No caso das doenças cardiovasculares, é um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, tá bom? Que alguns problemas cardiovasculares são causados por fatores genéticos, entretanto, a maioria se desenvolve devido a hábitos prejudiciais à saúde, que é dietas inadequadas, o sedentarismo e o uso de cigarro e álcool também, tá bom? Também tem o diabetes, tá? Estima-se que 1 em 11 adultos estejam vivendo com diabetes aproximadamente aí 465 milhões de pessoas em todo o mundo. Existem dois tipos específicos. O diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz a insulina suficiente, levando ao excesso de açúcar no sangue e o tipo 2 relacionado ao modo como o corpo processa a entrada desse açúcar no sangue. Os fatores de riscos ligados ao surgimento da diabetes incluem fatores genéticos e hereditários e ausência de hábitos saudáveis, tá? E também outras doenças também que podem surgir, que é a pressão alta, o colesterol alto, sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, doenças renais crônicas, síndrome do ovário policístico e uso de medicamentos da classe dos glicorcoiticoides, tá? Cada tipo da doença apresenta sintomas específicos, mas os principais são aquela fome e sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia. Também tem as doenças respiratórias crônicas, como a bronquite, asma e rinite, que pode causar desde tosse e catarro até dificuldade respiratória. Geralmente são causadas por comportamentos que causam aí, por componentes, ou seja, por componentes que causam alergia, poeiras, fungos, enfim, e constante inalação de fumaça ou gases que prejudicam a saúde. Também é a hipertensão. Segundo os dados do Ministério da Saúde, um em cada quatro brasileiros sofre de pressão alta e após os 60 anos, a proporção aí ultrapassa 50% da população. A doença ainda está por trás de 80% dos casos de acidente vascular cerebral e 40% do infarto. Além disso, é responsável por 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão fica maior ou igual a 14 por nós na maior parte do tempo. Na maioria das vezes, a pessoa não apresenta nenhum sintoma, mas quando a pressão está muito alta e já causando problema adicente, ela pode sentir dor de cabeça ou na nuca, tontura, zumbido no ouvido e até mesmo mal-estar. Os fatores de risco para hipertensão é a hereditariedade, a obesidade, sedentarismo, má alimentação, excesso de sal e estresse, tá? Entre outros problemas também, né, gente? E o câncer? Essa é uma doença agressiva das mais conhecidas e temidas que advém do crescimento desordenado de células anormais. Essas células se espalham rapidamente e são capazes de invadir outras partes importantes vitais do nosso corpo, formando tumores malignos. Quando esses tumores não são descobertos, em sua fase inicial, as chances de tratamento são comprometidas e as doenças podem ser fatais. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens no Brasil e com risco estimado de 60,12 casos novos a cada 100 mil homens. Já entre as mulheres, o mais frequente é o câncer de mama, com risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer genético e hereditário, ou seja, parentes próximos com câncer, exposição irregular e agentes cancerígenos, luz solar, raio-x, produtos químicos, entre outros. Hábitos pouco saudáveis, cigarro, sedentarismo e alimentação não saudável. Mas tem como prevenir essas doenças crônicas? Bom, agora que você sabe o que são as doenças crônicas, já se deve ter percebido que muitas delas são causadas por hábitos que prejudicam a nossa saúde. Portanto, ao fazer escolhas mais saudáveis, você vai reduzir sim aquela probabilidade de contrair uma doença crônica e melhorar sim a sua qualidade de vida. Dicas importantes e saudáveis. Gente, não fume. Não fumar ou parar de fumar vai reduzir o risco sério de problemas de saúde, que é doenças cardíacas, o câncer, diabetes tipo 2 e até doenças pulmonares. Procure se alimentar bem. Uma alimentação saudável vai ajudar a prevenir e gerenciar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. Procure aí comer muita fruta, vegetal, grãos integrais, carne magras e laticínios com pouca gordura. É importante para qualquer idade. Procurar movimentar-se, gente. A atividade física regular pode ajudar a prevenir e controlar a maioria das doenças crônicas. Procure realizar atividades físicas moderadas, como caminhar por pelo menos uns 150 minutos por semana. Evite beber também muito álcool. Com o tempo, o consumo excessivo pode levar a pressão alta e vários tipos de câncer, doenças cardíacas, derrames e doenças do fígado. Outra dica também é dormir bem. O sono insuficiente tem sido associado ao desenvolvimento e ao mau gerenciamento de diabetes, doenças cardíacas, obesidade e depressão. Os adultos devem dormir pelo menos 7 horas por dia. Embora a gente não possa evitar o estresse, já que todos nós temos rotinas atribuladas, a gente pode pelo menos tentar gerenciar de uma maneira mais saudável. Fazer uma aula de yoga se você pode, reservar pelo menos 30 minutos do dia para fazer o que você gosta e procurar praticar meditação em casa mesmo, gente. Tá bom? Então, é sempre importante também você conhecer a sua história familiar. Se você tem um histórico familiar de uma doença crônica, como doenças cardíacas, câncer, diabetes ou até mesmo osteoporose, é mais provável que você desenvolva. Compartilhe o seu histórico de saúde da família com o seu médico, que ele pode te ajudar a tomar medidas para evitar essas condições e até mesmo identificar precocemente. É importante também monitorar a sua saúde. Para prevenir doenças crônicas, o diagnóstico de calaceto tem que ir no médico regulamente para saber como anda a sua saúde, gente. É importante, tá bom? É sempre importante você ficar atento, sempre estar passando no médico. Muita gente, principalmente os homens, fala Ah, eu vou no médico pra quê? Pra saber tal doença? Então, prefiro... Gente, é pura ignorância. Tem que sim estar passando no médico periodicamente, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha tirado dúvidas a respeito de doenças crônicas. Existem muitas outras, eu falei aqui das principais, né? A gente sabe que existem muitas mais doenças crônicas, doenças autoimunes aí, que é pro resto da vida. Comente aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos estejam aí super bem, com a graça de Deus, tá bom? Aqui tem vídeo todo dia, tá gente? Todo dia tem vídeo aqui, então é importante você ativar o sininho e se inscrever aqui no Artrite. Eu vejo que tem muita, muita gente que acessa o canal e não é inscrito. Venha participar, tem muito vídeo que tira suas dúvidas. Não é vídeo, gente, que vai te assustar, que vai te deixar impressionado. É só um vídeo informativo, tá bom? E como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Todo final do vídeo eu leio os comentários, tá gente? Então, fique atento, não pule o vídeo, porque você perde informações, você acaba perdendo alguma informação importante. Então, procure não pular o vídeo, tá bom? Logo, logo tem live, viu gente? Logo, logo estamos com live aí. Então, fique atento. No vídeo, amiloidose, fixo 2K, eu acho. Oi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Oi, eu sou a Ueri, Ue, 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 Uerica. Uerica? Fui no dermatologista e ele me diagnosticou aí, e eu estou com essa amiloidose cutânica. Me ajude, não sei qual tratamento eu procurar. Eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo, Ue, 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 ai que nome complicado, Uerica. Eu vou fazer um vídeo aí sobre a amiloidose cutânica, para você tirar toda a sua dúvida, tá bom? Um beijo para vocês. Olha, já anotei, já está anotadinho para eu fazer esse vídeo, tá bom? Um beijo pra você ficar com Deus No vídeo, sufa salacina e pelos efeitos colaterais para que serve A Alessi Ormond falou Gostaria de saber, eu tô tomando azufim Vai mexer no meu INR do sangue, pois tomo Marevan Ó, isso depende muito do seu histórico clínico, tá Alessi? Depende muito, muito mesmo do seu histórico clínico, tá? E fazer o acompanhamento médico, que através dos exames médicos Do acompanhamento médico, o médico vai ver se deu alguma alteração no seu exame de sangue Tá bom? Um beijo Gente, porque cada caso, né, é um caso Não tem como eu falar assim exatamente, né, se vai afetar ou não, tá bom? É isso, gente, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês Um beijo no coração Ó, as redes sociais do Artista aqui embaixo Especialmente o grupo do WhatsApp de apoio aqui Todo mundo pergunta, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau